Pedreiros e Auxiliares para a Construção Civil Esse curso vai começar domingo Agora, dia 1º de maio Então, dia 1º de maio, 10 horas Na Igreja Católica Na Comunidade Católica Nossa Senhora Aparecida Da Vila Zumbi Será feita a aula inaugural Na Aparecida Domingo 1º de maio Dia 1º de maio, 10 horas Então, já tem um monte de gente inscrita Só que, desses que se inscreveram O pessoal, todo mundo quer ser pedreiro Ninguém quer ser auxiliar Aí vejam, o curso de pedreiros É um curso de 220 horas Será ministrado pelo Senai Certificado pelo Senai Não terá nenhum custo E além do certificado Cada aluno no final do curso Vai receber o kit de ferramenta gratuito Tem algum fogo, alguma coisa que eu vou te colocar aqui Eles fizeram um cartaz Eu não sei se a associação recebeu um aqui Eu já falei para muita gente Aqueles que eu pego pela esquina Então, tem chance ainda de se inscrever Domingo, 10 horas Eu estarei lá também Porque nesse curso está envolvendo O Senai A FAI, o Bom Jesus A Associação de Moradores A Prefeitura de Colombo Tem o apoio da FIEP Então, é muita gente que está envolvida nisso A Sanepar Que doou, inclusive, o recurso O curso será pago Parte do curso Com 20 mil reais Que a Sanepar ganhou Do prêmio que apresentou Para a Caixa Econômica Federal De melhores práticas E foi certificado em primeiro lugar No estado do Paraná Eu já avisei Já avisei muita gente ali Eu acho que, inclusive, o João Eu estava comentando Contra a luz, não dá Porque Teve uma ocasião aqui De um rapaz andar aqui na vila Quase toda a vila Essa não é verdade Procurando pedreiro E não queriam Eles não queriam trabalhar Essa é a verdade Eles não quiseram Não, o que que é? Aí vai nadar uns 30 metros de reboco Não sei o que, não sei o que Ah, não, é muito não Daí eu disse Se eu pudesse fazer Eu iria Porque tudo que é curso É importante pra gente, né? Mas O que que a gente vai fazer? Pegar o cara e atar e levar Não vai, não vai resolver, né? Bom, gente Quem fizer esse curso Com esse certificado Que vai receber Tem a porta aberta Pra ser contratado Em grandes empresas Porque é o curso Você não vai qualquer curso E se der sucesso O curso Ele poderá ser repetido, né? Pois é Veja O contrato Que foi feito Com o Senai Foi Era o curso Que custava 30 mil reais O Senai Doou 10 mil O abdicô De 10 mil Pra caber Nos Nos 20 mil Que nós tínhamos Disponível Que a Santa Pardo Fora isto O Senai Agregou Um curso de auxiliar Com menos Quantidade de horas Então é isso Que vai ser explicado No domingo Quem faz O curso de pedreiro Ele vai ser Preparado Pra armador Carpinteiro E pedreiro Faz os três Módulos Do curso Quem faz O auxiliar São menos horas Então ele vai ser Preparado Pra auxiliar Mesmo Faz os dois Certificados E o produto Final do curso É a construção Da sede Da associação De moradores Da Vila Sumbi Da Liberdade Também Não Da Vila Sumbi Então isso Quem sabe O que A Coapar Está Entrando Com todo O material E a mão de obra Então será o curso Quem fez O projeto Da construção Da sede Foi o doutor Mário De Maia Presidente De honra Da FIEP Ele fez E apresentou O projeto Que foi aprovado Aprender na prática Não só na TEM Isso Então Havendo interessados Aqui domingo Dez horas A gente É o aviso Continua avisando Pode ser Que eu vou Vem esse alguém Bom É É